Uma aluna do Colégio Santa Cecília precisa de um doador de medula óssea urgente. Laura Ribeiro Fabrício possui leucemia aguda. Atualmente, a garota de 5 anos está internada no Instituto de Câncer Infantil em São Paulo. O pai de Laura escolheu o local por ser referência no tratamento da doença. A família se divide para cuidar da menina. A rotina está bem complicada. A vida mais para a minha esposa, que está acompanhando ela no hospital, ela teve que parar no emprego dela, porque ela trabalhava na prefeitura de São Vicente. E a gente está levando, a gente está revezando. Quando dá, eu fico no hospital. Todos os fins de semana, eu estou subindo para ficar com eles. O irmão de Laura tem 9 anos e sente muita saudade da garota. Todo dia eu ligo para ela, eu acordo, ligo, aí vou para a escola. Eu volto, ligo de novo para ela e vou dormir. Laura tem leucemia aguda e precisa de um transplante de medula óssea o mais rápido possível. Com a demora de encontrar a medula, o estado geral do paciente vai se degradando muito. Esse é o pior ponto que a gente pode. Era interessante que ela achasse logo um doador, enquanto a condição clínica dela está boa. Agora, a perspectiva é sempre boa. Eles têm tido muito sucesso com a doação de medula. No pós-transplante, o índice de rejeição é baixo, pode ocorrer, mas o índice é bem baixo, graças a Deus. Para mobilizar o maior número de pessoas, foi criada uma campanha nas redes sociais. Segundo o Maurício, já foram pouco mais de 200 doadores, mas ninguém era compatível. Para fazer o cadastro é só coletar 5ml de sangue, rapidinho, não precisa ir em jejum. Tem restrição de gestantes e mães com bebês novos, que tenham sido mães recentemente, e outras restrições com pessoas que tiveram contato com doenças infectocontagiosas, por exemplo. No hemonúcleo de Santos, muita gente já se sensibilizou. É o caso de Tatiana, e ela confirma que a doação é rápida e simples. Quando eu descobri que era pelo sangue, não era pela coluna, assim, já de início e tal, aí eu fiquei mais tranquila e vim doar, querendo ou não, salvar a vida de uma criança, né, e de outras pessoas que precisam. A gente quer que ela retorne logo para casa, esse é o intuito, né, quanto mais rápido, melhor. Todas as crianças, né, a gente vê pelos quartos, pelos leitos, sabe, é uma judiação ver criança, né, num leito. Então, essa é a nossa vontade. O hemonúcleo Santos fica na rua Oswaldo Cruz, número 197, no Boqueirão. O horário de funcionamento é das oito da manhã até meio-dia e meia.